A ampliação de investimentos na indústria de defesa foi discutida na Expo Defensa em Florianópolis. No ano passado, o setor chegou a quase 2 bilhões de dólares em produtos vendidos ao exterior. Tem desenvolvido os principais projetos e programas das nossas Forças Armadas. Eu citaria nas áreas de embarcações, na parte de aviação, na defesa cibernética, na área de blindados. Em várias outras áreas. E essa base industrial de defesa tem sido um suporte dentro de um planejamento do Ministério da Defesa para que a gente possa criar empregos, criar renda, produzir e possibilitar à sociedade brasileira melhores condições de trabalho.